No primeiro momento, acho que toda mudança, ela é, vamos dizer assim, ela cria um certo clima. Eles estavam acostumados com 14 outros deputados que não foram reeleitos. Então, os que ficaram ali tinham, vamos dizer assim, 14 novos colegas. Então, eles teriam que saber conviver com aquilo. Então, esse choque inicial, acho que é natural. Com alguns, talvez, mais receio pelas posturas de como foram reeleitos. Então, no primeiro momento, foi. Você tem aquele receio, os colegas ficam meio receosos quanto ao seu discurso. Mas o que eu venho falando sempre, a gente precisa separar as coisas. Porque o pessoal vai falar assim, pô, se essas posturas radicais, aí ninguém vai aprovar o projeto seu. Eu acho que eles não deveriam fazer isso. Se, eventualmente, algum deputado estiver pensando em fazer isso, ah, não vamos provar o projeto do Ulisses aí, porque ele vem batendo na casa, ele é opondo, são alguns benefícios que a gente tem aqui. Se estiver pensando, ele tem que rever os conceitos, porque os projetos não são do Ulisses. Os projetos são do povo do Estado de Mato Grosso. Os projetos de Mato Grosso